Esse é o quarto filhote. Deitado com dificuldade de inspirar a tua seca. Continua filmando. Fuma de bacana que ela vai inspirar a tua seca do lado dele. Se não, eu vou ter que intervir. Se não, vai tomar dois laços. Fuma ele bem, querido. Tá vivo, sim. Tá vivo. Tá respirando. Tá vivo. Tchau. 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 Vamos lá para ele, irmão. Vamos lá. Vamos lá.